Seja bem-vindo a K.O. Sherry Seminovos, que é seminovo com baixíssima quilometragem, 2 mil quilômetros apenas, essa longitude é uma Renegade que você merece 2019. E o preço dela, Adrenão? 80.990. Continua escolhendo, tem muita variedade pra você, essa Tigo aqui ó, com 4 quilômetros apenas, isso é baixo KM, hein? Isso, apenas 96.990. E tem mais uma super oferta que a gente vai te mostrar agora enquanto você passeia aqui no showroom de seminovos. É pra você aí uma Duster, baixíssimo KM também, né? Apenas 56.990. Tudo isso pra você aqui na Vladimir Meirelles, em Ribeirão Preto, no Jardim Botânico. Anota o telefone. 360252.12. Tá procurando um seminovo de qualidade, baixíssimo KM? K.O. Sherry esperando por você, corra pra cá.